A gente começa com a equipe da casa, o Esporte Clube Pinheiros, o professor Reinaldo Vassilieri, que manda a quadra a levantador experiente Carol Leite com a número 4, a oposta é a Edinara com a número meia dúzia. No meio de rede, Dani Suco com a 8 e Larissa com a 16. A Dani Suco, aliás, foi eleita aí a craque na vitória sobre o Barueli, fez uma excelente partida e ganhou o troféu Viva Vôlei. Nas pontas, Sonale e Thalia. Sonale 14, Thalia 10 e a Líbero. É a Kika, que aliás jogou demais, demais contra o Barueri, vive grande temporada. A Líbero com a número 12. No banco algumas opções, Rose, Isabela, Carol Grossi, Gabi Martins, Camila Mesquita, Kelly e Alexia. Estas as atletas do Reinaldo Vassilieri. O time do outro lado, Country Club Valinhos, escalado pelo Chicão, com a Jufael na mão, número 13, a oposta é a Sequeto 12. Temos aí a Karina, número 11, a Lana 9, no meio de rede. Nas pontas, a Maíra 10 e a Amanda 5. A Líbero é a Gabi Dutra 3. No banco, Paula, Ana Medina, Emanuela, Júlia Moura, Duda, a Sen e a Pauline. Chicão escala a equipe desse jeito e agora... Na área, no corredor. Pessoal pode participar conosco, Twitter, hashtag canalvoleibrasil. Jufael, Sequeto, trabalha no bloqueio. Kika, Carol, contra golpe no meio, suco. A bola não cai, Sequeto lá pra cima, vem pancada. É o saque no fundo, Gabi. Jufael, perdão, Amanda sem, né? Tá na dupla troca ainda. Vem o ataque da Amanda. Vem pro saque a Thalia. Amanda, distribuição da Sen, na China, da Lara. Carol, na pipe, solta o braço Thalia. Deu defesa no fundo, Gabi. Aí o ataque da Amanda, bota pra cima a Dinara. Se esforça a Thalia, vai passar a Kika no fundo da quadra. De Líbero pra Líbero, Gabi, Sen, no meio, Medina! Tá um Twin Club, Valinhos. Aí a Pauline, Kika, Carol, no meio, Dani, suco no bloque! Valeu pela moral, meu irmão. Curta aí o jogo conosco sempre, né? Na InSports. Aí a Dinara, passa de graça pra quadra do Valinhos. Jufael, toco e me voa. E Maíra, que espetacular! Larissa, meio atrapalhada, botou na pinta. Deu defesa no bloqueio. Dinara, Carol na China! E na Larissa! Set point, Pinheiros. Saque acelerado, Jufael, a bola não passa! Tentou botar do outro lado a Lana. E fim de papo no primeiro set. Vitória da equipe do Esporte Clube Pinheiros. Soltou o braço. E aí a Pauline pro saque, hein? O Guru já tem uma informação curiosa sobre a Pauline, depois do ponto. Kika, Carol, Sonali, solta o braço. Pauline no fundo, Dinara. Carol de segunda, deu defesa no fundo. Levantou Pauline. Júlia no bloqueio! Encontra a efetividade. Décimo ponto já dela, hein? Dez pontos do jogo pra Dinara. Toco e me voa. Júlia Moura, a Kika, a Sonali, a Karina mesmo, ex-Osasco, né? Então, algumas ex-Osasquenses. E a bola pulou alto. Ana Medina no bloco e a bola cai! Tane, suco! E tá aí prontinha pra sacar com nove set points adversos. Sonali, Carol, Edinara! Que que é isso? Mais um pra ela! Vem aí a manda sem. Saque lá no fundo, Kika! Que passe na mão da Carol! E o bloqueio da Duda pra cima da Sonali! 11 e 10, tá na frente o Pinheiros. Ana, bola colada, a manda sem lá no fundo. Tá ali, aqui, que espetacular! Passa a Sonali! É contra golpe do Valinhos pra botar pra fora! Tem match point o Pinheiros. Bola no fundo, complica o passe. A manda sem no bloqueio! Thalia! Pra botar no chão! Pra fechar o jogo! Três pontos pro Pinheiros. 3 a 0. Parciais 25-16, 25-15, 25-21. O Pinheiros engata a segunda vitória seguida. Vence em casa e soma os três pontos, Gujar. Foi menos efetivo nos ataques. Quando é premiada com o V de Viva Vôlei.